Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui na presença de vocês, tá? Gratidão total. E o nosso tema hoje é, essa pessoa tem amor por mim, vai me procurar e se demora essa procura. Vamos ver se essa pessoa tem amor por você, tá? Se ela vai te procurar e se demora, caso ela venha te procurar, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Muita gente gostando, muita gente participando, por isso a promoção continua, tá? E se você quer participar da nossa rifa, aonde vai ter o sorteio de um iPhone 11 e uma consulta. São dois prêmios, são dois prêmios, tá? Vão ser duas pessoas sorteadas, tá bom? A rifa, o valor são 20 reais. É só chamar no WhatsApp e garantir o seu número, tá bom? Opção 1, Nossa Senhora de Fátima. Opção, desculpa, opção 1, Nossa Senhora Aparecida. Opção 2, Nossa Senhora de Fátima, pra quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Santa Saracali. Opção 4, Santa Bárbara, pra quem nunca teve nada com essa pessoa, tá bom? E o tema é, essa pessoa tem amor por mim? Vai me procurar? Demora? Você só tem que mentalizar a pessoa, tá bom? E lembrando que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho também, em especialidade na área amorosa. O WhatsApp do canal está na mesa. É só olhar pra mesa, pessoal. Muita gente colocando no comentário que tá querendo o número. Olha o número aqui, ó. E eu falo também, é 2199-703-7548. Quem quiser deixar os seus nomes pra corrente de oração, fique à vontade, tá? Deixe o seu nomezinho aí na descrição do vídeo, das pessoas que você quer realmente que participe da corrente de oração, tá bom? Bom, pessoal, primeira opção, Nossa Senhora Aparecida, tá? Pra você, tá? Preste atenção. Pra você que tá vibrando, vibra a pessoa que você quer saber. Essa opção, a número 1, é pra quem já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa. Vamos saber aqui se essa pessoa tem amor por você, tá? Vamos saber se ela vai te procurar e se demora. Se não bater com a sua realidade é porque são muitas opções, tá bom? Então, você adapta a sua situação ou faça uma consulta com a sua energia, ok? Mentaliza aí, traz a energia dessa pessoa pra cá. E vamos ver se essa pessoa tem amor por você, se ela vai te procurar e se demora. Ok, pessoal? Canal Enigma do Oriente, esse é o canal que mais cresce. Pra quem escolheu a opção 1 da Nossa Senhora Aparecida. Viva a Nossa Senhora Aparecida! Traz a energia dessa pessoa pra cá, pessoal. Eu quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like, todo mundo que tem participado do canal, tá, pessoal? Bom, vamos lá. Vamos ver se essa pessoa tem amor por você, se ela vai te procurar e se demora. Lembrando, opção 1 pra quem já teve relacionamento com essa pessoa. Bom, pra você que escolheu aqui a opção 1, Nossa Senhora Aparecida. Essa pessoa aqui, gente, tem amor por você, sim. Tem um apego imenso, tá bom? Essa pessoa não consegue te esquecer. Seja lá o que tem acontecido entre vocês, pra quem não está junto, essa pessoa não te esquece, tá? Vejo que vai ter procura, sim. Ela tem esse desejo na mente dela. A procura, essa procura, tem a pretensão dessa pessoa vir até você, tá? Pra se declarar pra você, pra dizer o que ela sente por você, pra dizer que ela tem sentimentos por você, e realmente eu vejo que essa pessoa tem uma paixão por você que não saiu, não acabou. E ela quer trazer uma novidade pra essa relação. É uma pessoa que eu vejo até que a espiritualidade está realmente metendo a mão nisso aí. A espiritualidade fala que vocês têm uma conexão muito forte, fala de um reencontro entre vocês, tá? De um recomeço. E uma limpeza. Essa pessoa, a sua história com essa pessoa ainda não terminou, tá? Por isso que essa pessoa ainda vai voltar pra sua vida. Ah, mas já tem 10 anos, tem 5 anos, 6 anos, não importa o tempo. Essa pessoa volta pros seus caminhos ainda, tá? Olha que quando eu falo, funciona, acontece pra muitas pessoas positivas aí, tá bom? Vejo aqui também que você pode estar fazendo algum tipo de coisa pra essa pessoa, né? Orações ou rezas. Aqui diz o seguinte, tá? Presta bem atenção. Essa pessoa é uma pessoa que sempre achou você muito pra ela. E essa energia aumentou agora. Como as coisas lá não estão legais onde essa pessoa está, você está muito forte no pensamento dela, tá? Bom, resumindo, tem amor por você, sim. Vai ter uma procura, sim. Vejo que essa pessoa ficou parada por muito tempo. Ela ficou muito tempo sumida, muito tempo indecisa, muito tempo parada, muito tempo sem se comunicar com você, afastada. E vejo que agora essa pessoa pode sim estar ficando solteira, tá? Pode sim estar terminando uma história. E essa pessoa realmente tem você no coração. Por isso essa pessoa tem a pretensão de agir. Você vai ter notícias dessa pessoa que ela não se encontra bem. Alguma coisa está acontecendo aí em relação a essa pessoa aí. se a pessoa não se encontra bem. Vejo essa pessoa aqui você sabendo algum tipo de notícia desagradável dela, de alguma forma que ela não esteja bem. E vejo aqui também que essa pessoa, ela está procurando saber de você, tá? É uma pessoa que ela tenta saber as coisas de você. Ela tenta ter notícias suas. Tenta entender o que está acontecendo com você, como você está, o que você está fazendo. Ela procura realmente saber tudo sobre você, essa pessoa. Vai ter procura sim, tá? Já está no coração dessa pessoa em te procurar. Existe amor. É uma pessoa meio autoritária, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que achava até que era seu dono ou sua dona. Veja essa pessoa, hoje ela curou isso, entendeu? Hoje essa pessoa está melhor, ela teve reflexões, e hoje ela realmente quer uma coisa recíproca. Ela quer realmente vivenciar um amor com uma pessoa que ela possa confiar. E essa pessoa está repleta de paixão por você. O que ela sentia por você reacendeu, tá? Ao invés de acabar, apenas aumentou, entendeu? Vejo aqui que essa pessoa, hoje, hoje, ela quer um sentido novo na vida dela. E você faz parte. E de novo, sai uma carta falando da conexão que vocês têm. Vocês sempre pensaram um no outro. Apesar de estar longe, sempre teve esse pensamento um no outro, tá bom? E vejo aqui que essa pessoa vai agir sim. É uma pessoa que ela tentou desapegar do passado, tentou te esquecer, tentou seguir a vida dela, mas realmente não conseguiu. Por isso, vejo que para muitas pessoas, ela vai querer uma nova oportunidade para poder celebrar, para poder vivenciar felicidades, ao seu lado, para poder realmente tentar resgatar esse relacionamento, tá? Essa pessoa não se encontra bem, muitas pessoas que estão fazendo magia, feitiços aí, estão dando certo sim, está afetando a pessoa que você gosta aí, tá? Você está no pensamento dessa pessoa, está vibrando uma sintonia muito grande, uma conexão de pensamento muito forte, tá? E vejo aqui que se seu objetivo foi trazer essa pessoa para você, ou é trazer essa pessoa para você, vejo que você vai ter felicidade, vai ter êxito no que você quer aí, tá? Essa pessoa pensa em você, está te desejando, tá? E vejo uma reaproximação dessa pessoa em relação a você. se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia, ou participe da promoção, se você não pode pagar uma consulta inteira, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Não são duas, não são três, pessoal. Tem gente indo fazer depósito aí, fazendo conta louca aí, só faça o que está na mensagem, tá bom? Nada fora da mensagem vai ser cumprido. Você vai entrar em contato no WhatsApp e você vai receber uma mensagem. Siga o que está escrito na mensagem. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Bom, quem ama a Nossa Senhora, coloque aí, ó, Viva Nossa Senhora, bote o seu nome para a Nossa Senhora, para o sexto de orações, tá? Quem é devolta da Nossa Senhora Aparecida, dá um oi no canal aí. A ideia aqui é ajudar o próximo. Só que tem gente que entra em contato, pessoal, vou falar rapidinho aqui uma coisa. Tem gente que quer ficar conversando, é impossível ficar conversando. Eu atendo quase 200 pessoas por dia. É o caso de uma pessoa ontem que entrou em contato, o nome dela é Edri, né? Edri. Me chamou de ignorante. Só que, tipo assim, eu tenho o nome dela todo. Se eu fosse um filho da mãe, eu pegava o nome dessa pessoa aí, quebrava uma vela. Entendeu? Aí ela ia penar até ela pedir desculpa, aprender a respeitar os outros, entendeu? Então tenha consciência com o que você está falando, tá bom? E o que você me desejar é que o meu tranca-rua te dê 77 mil vezes, tá bom, pessoal? Não mexa com quem você não conhece, hein? Fica a dica aí. Aqui não é esses canaizinhos aí que as pessoazinhas fazem um cursozinho e vem falando bonitinho na internet que você quer ouvir. Quer ser enganado? Vai, vai pra outro canal. Não quer? Fica aí e tenha respeito pelo próximo, entendeu? Como eu já falei, não estou aqui por quantidade. Se vier de arrogância, vai realmente se estrepar. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva, pessoal. ajudo, mas também derrubo, tá? E todo mundo que tem espiritualidade faz isso. Eu não peço mal pra ninguém, mas os meus guias eles tomam conta. Então presta atenção aí. E recado é pra todo mundo, não é só pra ela, não. É pra todo mundo que não tem o que fazer e tenta atrapalhar o trabalho dos outros, tá bom? Fica a dica aí. Salve o seu tranca-rua das almas. Bom, pessoal, viva a Nossa Senhora Aparecida, viva a Nossa Senhora de Fátima, vamos dar continuidade, tá bom, pessoal? Porque a maioria das pessoas são boas. Bom, vamos lá. Lembrando a vocês que jogamos Búzios, Tarô e também Baralho Cigano, tá, pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente. Vamos pra opção 2, Nossa Senhora de Fátima. Se essa pessoa tem amor por você, se essa pessoa vai te procurar e se demora, vamos ver, pessoal? Vamos descobrir? Se essa pessoa tem amor por você, se vai te procurar e se demora? Lembrando a vocês, tá, gente? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa. Temos vários vídeos aí pra comprovar as coisas que são feitas, tá bom? E também tem a rifa aí, tá? Primeiro canal de Tarô fazer uma rifa, é. Vamos rifar um iPhone e uma consulta completa. O valor da rifa é 20 reais. Chame no WhatsApp, tem poucas vagas ontem, saiu bastante números, tá bom? Mais detalhes pelo WhatsApp. Canal Enigma do Oriente, é um iPhone 11, tá, gente? Viva Nossa Senhora, quem ama a Nossa Senhora Aparecida, coloque amém, coloque os seus nomes pro sexto das rezas, tá, pessoal? Sextinho das orações. Viva Nossa Senhora, vamos ver se essa pessoa te ama? Mentaliza aí, vamos ver. Eita! Lembrando que a opção 2 é pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Canal Enigma do Oriente. Mentaliza aí pra você que escolheu a poderosa, maravilhosa Nossa Senhora de Fátima, pessoal. Essa pessoa tem amor por você? Pessoal, essa pessoa aqui é uma pessoa que ela está passando por mudanças na vida dela, mudanças inesperadas. Alguma coisa aconteceu com a pessoa que você pensou aí? O mundo dela caiu lá, tá? Um reviravolto aconteceu, por isso que essa pessoa vai tentar voltar pros seus caminhos. Por quê? as coisas não deram certo lá onde ela está, tá? Eu vejo ela com o planejamento de entrar em contato com você pra tentar uma estabilidade, pra oferecer uma estabilidade pra você, tem paixão por você, quer um relacionamento sério, vem pedindo à espiritualidade uma ajuda pra isso. Eu vejo que essa pessoa quer voltar pra um possível casamento com você ou morava junto com você, alguma coisa muito séria aqui, havia, e essa pessoa hoje tem a pretensão de voltar pra você, tá? É uma pessoa que eu vejo ela querendo vir pra sua vida, trazendo uma estabilidade, trazendo uma harmonia, trazendo bons momentos. Se a pessoa tem sentimentos por você, sim, tá, pessoal? Aconteça o que possa ter acontecido aí, se a pessoa tem amor por você, tem sentimentos, tem paixão, e tá vibrando um relacionamento sério com você. Isso é o que ela está vibrando. Se você vai permitir, é uma outra situação. vai ter procura, sim, essa pessoa vem até você, vem te procurando, essa pessoa já te vigia, vai ter procura, vai te mandar mensagem, tá? A pessoa vai se movimentar na sua direção, tá? Veja aqui que essa pessoa hoje tem desejo por você, vai fazer uma viagem pra algumas pessoas pra poder ver, veja uma renovação. Você está nos pensamentos dessa pessoa aqui, tá? Essa pessoa tem entendimento que é a hora de sentar e conversar com você, tá? É uma pessoa que ela está vibrando muito isso. Ela está se desligando de uma situação, tá? Está deixando o passado pra trás pra poder retornar à vida com você. Essa pessoa se afastou de você com o amor, tá bom? E veja ela querendo um novo ciclo onde ela possa vivenciar felicidades com você novamente. Tem amor, vai ter procura, tem desejo, demora, Igor. Negativo, não demora, tá? Não demora mais. Eu vejo aqui essa pessoa hoje com muito tesão, com muita convicção do que ela quer e já está com coragem de tomar a tal iniciativa que eu estou te falando. De vir até você ofertando o amor. Vai haver comunicação, vai haver movimentação, existe aqui muitos sentimentos, existe aqui muito desejo. Essa pessoa aqui, eu posso falar pra você que é uma pessoa que vai se movimentar acreditando na possibilidade de conseguir o objetivo que ela tanto quer que é você. Ou seja, essa pessoa aqui, gente, tem desejo, tem amor, vai haver procura e não demora, tá, gente? Aqui, a pessoa acredita a ela que está no caminho certo e o caminho certo é você. eu vejo que essa pessoa aqui é uma pessoa que vai superar qualquer tipo de obstáculo pra poder estar com você novamente. Só podia sair na opção da Nossa Senhora de Fátima, né? Maravilhoso. Lembrando, se você achou que não combinou com a sua realidade, veja o outro montinho, tá? Ou faça uma consulta com a sua energia. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia e especialidade na área amorosa. Quero mandar louco para o pessoal de Portugal, pessoal da Alemanha, Suíça, Suécia, Japão, República do Combo, quero mandar louco a Portugal, Itália, França, Noruega, Paraguai, Uruguai, o Brasilzão, né? Que está aqui sempre. Vamos para a opção da Santa Saracali, quem eu tanto amo. Lembrando a vocês, pessoal, que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Quem quiser participar da rifa de um iPhone 11 na caixa lacrado, é, e uma consulta, chama no WhatsApp, o valor são 20 reais, já falo logo, tá? Poucas vagas na rifa ainda, tá, pessoal? Então, chame no WhatsApp. anunciou aqui história, o sorteio será numa live ao vivo, tá bom, pessoal? Mentaliza aí, esse é o canal Enigma do Oriente, opção 3, Santa Saracali, essa pessoa tem amor por você, vai te procurar, demora. mentaliza a sua realidade. Lembrando que o Montinho 3 da Santa Saracali são pra pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano, tá bom? É uma amizade nova, uma amizade antiga, alguém novo que está entrando nos seus caminhos. Viva Santa Saracali! Não deixe de compartilhar esse vídeo, marcar os seus amigos, se inscrever no canal. Bom, pessoal, você que escolheu a opção 3 da Santa Saracali, essa pessoa tem amor por você? Então, pessoal, essa amizade eu posso garantir pra você que a pessoa já tem sentimentos por você, sim, tá? É uma pessoa que gosta do seu carinho, da sua atenção e a pessoa tem o entendimento que você veio renovar a vida dela, tá bom? Eu vejo aqui um relacionamento até de outras vidas. Essa pessoa gosta de quando conversa com você, essa pessoa está totalmente na sua, tá bom? Você traz harmonia, paz, equilíbrio e estabilidade pra essa pessoa. Você faz bem a essa pessoa, tá? E essa pessoa aqui, quando pensa em você, ela chega a meditar. agradecendo a espiritualidade por você, seja lá qual for a religião dela, tá bom? Essa pessoa aqui, gente, tem amor por você, sim. Estuda a possibilidade de ter um relacionamento com você, veja ela se dedicando a você, tá? Veja essa pessoa realmente com a esperança de ter um relacionamento com você porque há sentimentos. Veja aqui que ela não falou que gosta de você, que tem sentimentos. Porém, tem muitos sentimentos, e pensa muito em você. Vai haver procura? Sim, vai haver procura. Por quê? Vejo momentos felizes, eu vejo instabilidade, eu vejo essa pessoa planejando te surpreender, eu vejo de novo a carta da amizade, porque todo amor depende de uma amizade, tá bom, gente? A amizade traz harmonia entre vocês, por isso que vocês são tão diferentes das outras pessoas. Vai ter celebração, vai ter amor, vai ter momentos entre vocês dois, tá? Uma total harmonia entre vocês. Essa pessoa aqui já tem muito apego a você, e você está trazendo uma mudança para essa pessoa maravilhosa. Essa pessoa aqui estava mal, você chegou com essa energia de mudança. Vai haver procura, sim, porque essa pessoa vai aceitar o que o universo está trazendo para ela. Essa pessoa estava carregando o mundo nas costas, e você chegou para promover essa mudança. Vai haver procura, vai haver celebração, vai haver um relacionamento entre vocês, sim, tá? Essa pessoa aqui, gente, tem apego por você, tem sentimentos. Essa pessoa não te esquece de jeito nenhum. Outra carta falando aqui de ligação de outras vidas, tá? Vai haver movimentações, decisões vão ser tomadas, essa pessoa e você vão ficar juntos. É o relacimento do amor, um relacionamento para você e essa pessoa. Vocês têm uma conexão de pensamentos muito forte, você trouxe um sentido novo para essa pessoa e essa pessoa é muito grata a você por isso, ou grato, entendeu? Aqui, gente, a história de vocês realmente está apenas no início, tá? Se você achou que não é a sua realidade, essa opção não foi para você. Veja outra opção ou faça uma consulta com a sua energia. WhatsApp é o 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia e especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Quer participar da rifa? 20 reais. Um iPhone 11. Isso mesmo. e uma consulta particular completa. Só chamar no WhatsApp e garanta logo o seu número, tá bom? Pessoal, quero mandar o pessoal do Pernambuco, Maranhão, Acre, Salvador, Rondônia, Rondônia, Macaé, Campo dos Goitacazes, Espírito Santo, Salvador, Bahia, pessoal de Porto Alegre, amo Porto Alegre, como eu quero ir para Porto Alegre, Santa Catarina, Manaus, Goiás, Goiânia, pessoal da onde? Mato Grosso, fala pessoal do Mato Grosso. É, todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente. E o pessoal de São Paulo em peso, né? Brasília, muito obrigado por vocês estarem aqui, obrigado por cada um, e o Rio de Janeiro continua lindo, é, viu? Salve Niterói, salve São Gonçalo, Alcântara, Maricai, Itaboraí, salve Baixada Fluminense. Opção 4, Santa Bárbara, para você que nunca teve nada com essa pessoa, vamos descobrir se essa pessoa tem amor por você, se ela tem, se ela vai te procurar e se demora, tá? Lembrando que são para pessoas que nunca tiveram nada aqui, tá? No caso aqui, gente, é para ver se a pessoa está começando a gostar de você, né? O amor é incondicional, né? Tem várias formas de amar. Para quem escolheu opção 4 da poderosa, maravilhosa Santa Bárbara, mentaliza essa pessoa aí que você está conhecendo, essa pessoa nova na sua vida aí ou até aquela amizade antiga, né? Que vocês se aproximaram agora. Eita, delícia. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, pessoal. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal. Vamos lá? Para você que escolheu a opção 4 da Santa Bárbara, se essa pessoa tem amor por você, vamos lá, pessoal. Essa pessoa aqui é uma pessoa que sim, ela tem sentimentos por você, ela acredita nos seus sentimentos, tá? E vejo ela realmente querendo ter um caminho correto com você. É uma pessoa que, de novo, eu posso falar para você, de novo, muita coincidência, são no 3 e são no 4. Essa amizade vai virar amor. Você veio para renovar a vida dessa pessoa, tá? Eu vejo que você traz, você mexe com a imaginação dessa pessoa, você traz provocação boa nessa pessoa, sabe? Essa pessoa quer te desvendar. Eu vejo aqui um relacionamento de outras vidas, tá? Onde vocês conversam muito, a pessoa gosta muito e isso traz uma forma legal de você conduzir o relacionamento. Com isso, você cria a possibilidade dessa pessoa se permitir a se abrir cada vez mais para você. Eu vejo com isso você tendo segurança e estabilidade de como é esse ser humano aí que você tanto quer. Eu vejo que vem para vocês uma relação sólida com essa pessoa que você tanto quer. Eu vejo que essa pessoa tem sentimentos verdadeiros por você. Vejo que essa pessoa aqui vai te procurar sim. Vai tomar uma atitude. Eu vejo essa pessoa se comunicando com você. Eu vejo que ela te vigia. Eu vejo que ela sente ciúmes de você. Vejo eu através das cartas que essa pessoa vai te procurar. eu vejo aqui que você trouxe para essa pessoa aqui, gente, uma energia onde ela tem até medo de te perder. Por quê? Você está fazendo tão bem para essa pessoa por quê? Você trouxe para essa pessoa o equilíbrio para que ela possa escolher a direção que ela vai seguir. E a direção que ela vai escolher movida pelo amor que ela já sente por você, pelo desejo, é você. Então por isso que eu posso vir aqui e garantir que essa pessoa se encontra apaixonada por você, te deseja muito. Eu vejo ela realmente se permitindo vivenciar cada minuto da vida dela com você. Você faz bem para essa pessoa. Você trouxe brilho na vida dela. Você trouxe a transformação. Por isso eu vejo essa pessoa realizando o maior sonho da vida dela ao seu lado. Igor, demora essa pessoa me procurar? Não, gente. Até porque vocês estão juntos, vocês sabem disso. eu vejo aqui que essa pessoa tem medo de te perder. Vocês aqui já convivem com essa pessoa. Para quem não está a acontecer alguma coisa, essa pessoa te procura em dois tempos. Existe muita paixão, muito desejo aqui, tá, gente? Se a pessoa está paradinha para algumas situações aqui, para quem não está tendo contato com essa pessoa, essa pessoa está parada porque ela está entrando num momento de reflexão para entender o que ela está sentindo por você. porque ela tem até medo de te assustar, mas a conexão é muito forte, é uma conexão, vou falar até que é deliciosa. Quem não está junto, logo vocês vão ficar juntos, gente. Sabe, eu só veio para vocês formarem um casal, para vocês trocarem essa energia gostosa aí, tá? Vocês estão se reencontrando nessa vida aqui para terminar aí o que vocês têm que terminar de outras vidas. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular, o WhatsApp é o 2199-703-7548, deixe o seu nome para a corrente de orações, tá? E, se quiser participar da rifa, só chamar no WhatsApp, tá bom? Um iPhone 11, lacrado na caixa e uma consulta completa, só aqui no canal Enigma do Oriente. Um beijo, pessoal, gratidão! Tchau!